Garçom Veja que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje morro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela veja Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero beber para não ver Outro homem te abraçar Música Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela veja Eu não quero que ela veja Música 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 Amém.